Tô até passando mal já, só de ver. Mas ficou louco. Deixa eu te passar, deixa eu tomar. E aí, galera do canal? Hoje eu tô aqui pra um vídeo, estamos, né, pra um vídeo que eu tô até passando mal já, só de ver. A gente vai experimentar comidas veganas. Eu sou fresco pra caramba pra comer. Ah, você é vegana? Oxi. Eu sou fresco pra caramba pra comer. Mas a nossa querida Samanta aqui, ela é vegana, né, então ela deu a ideia da gente provar comidas veganas. Vai que a gente gosta, né, vai que a gente gosta e não sabe. Eu de cara não gosto vegana. De cara você não gostou? A gente tem aqui os pratos, né, tem um doce e o resto é salgado. Tem doce aqui? Não. Assim, não vou ser hipócrita, né, claro que eu não quero desagradar a comunidade vegana, mas eu tenho que ser sincero. Não, é bonito, não tem aparência legal, não tem cheiro legal, mas vamos provar, né. Isso que a gente quer desagradar. Não, não tem, sincero, assim, pra um cara que não é vegano, eu tô olhando isso e falando, pô, não parece atrativo, mas posso estar enganado. Vai ver, a gente prova aqui e acha maravilhoso, né. Então a gente tem aqui espantinho de soja, esse aqui qual é, Samanta? Camarão de soja empanado. Camarão de soja? Camarão de soja, tá caralho. Cáfita de shiitake, é isso? Isso. Shiitake? É. Porro melo. Porro melo. Caraca, meu Deus do céu. Esse aqui é o que, Samanta? Coxinha de espinafre. Coxinha de espinafre. E o recheio? Nossa senhora, mano. E esse aqui é o que? É bolinho de grão de bico com queijo vegano e brócolis. Caraca! Ó, queijo vegano é bem ruim, então. Esse aqui é o que? Esse doce aqui, esse que vale esse bó? Chocolate? É porque é de chocolate, baunilha com chocolate. Pô, esse aqui é o tira-gosto. Esse aqui é o famoso tira-gosto. Pronto, agora é só aguardar o cancelamento. E a língua depois, né. Vamos provar, pô. Você que tá em casa, prove a comida vegana. Vai que é bom. Tem água aí? Será que a gente vai botar uma água até? Podemos colocar. Pra ajudar a descer? Ajudar a descer? Botei uns copos aqui com coca-cola pra tirar o gosto, né. Na verdade é pra ajudar a empurrar caso for ruim, né. Que a gente já bebe a boca e vai embora. Vamos começar então pela carne de soja. Carne de soja aí pra vocês. Pra você. Espera. Calma, hein. Deixa pelo... Ah, você desmidei? Sim. Vai ter que comer tudo aí, Matheus. Não, não tem como comer tudo. Então a gente vai dividindo aí, vai comer tudo aí, né. Não, legal aí. Caraca, não. Que isso. Você pode provar já? Já pode? Pode. Isso é o que mesmo? Carne de soja. Carne de soja. O mais difícil é vencer o preconceito. Porque eu já como, achando que não vou gostar, entendeu? Normal. Que é salgado. Gostito. Bom demais. Achei. É, gostito. Gostou? Quentinho, isso aí é melhor, né. É, sincero, não é ruim, não. Segui na ruim, não. É bom. É que eu também já tô, né, já fui comendo e achei que não ia gostar, mas é bom. Já comeu outro, Pró. Qual é a nota de 0 a 10 ou 0 a 5? Eu gostei. 10, eu achei perfeito. 10? A textura de carne. Eu comi nem de boa, então pra mim é 10 também. Então eu darei 9. Tive que perguntar se eu ia falar. Ah, eu dou bem. Achei meio salgado, 9. Não, não achei. Eu tenho pressão alta e não achei. Ah, que isso, né? Achei meio salgado. Muito boa. Que nota? 10. 10? É. Calma aí. É 10 no quesito vegano ou 10 no quesito geral? Tipo assim, é 10 que nem picanha? Do que eu comia ali. Que nem picanha. É, o sabor. O sabor, eu gostei. Com a picante daria 10. Ah, sim, essa, entendi. Eu sou muito fã de carne vermelha não, Matheus. Bom, se a gente for por esse negócio, eu comeria tranquilo. É, porque a gente tá, eu tô analisando no sentido de ser vegano. É. Não comparando com nada, não. E a expectativa que eu tinha pra vegano e a expectativa e a realidade. Não comparando com nada, até porque eu não sou carnívoro. Não vai com a riva? Não. Pra mim, eu dou 10. Isso aí, um exemplo, um exemplo. Gostei de hora. Então, beleza. 10, 9, 9. 9. 10 e 10. Inclusive na aparência. É. Parece ok, né? Vamos pra esse aqui, que é o camarão de soja. Camarão de soja, eu nunca vi isso. Isso é ver real. Camarão de soja. É, chama, então, o nome, né? É o camarão do Rio. É o camarão que tá lá. É o que tem um gosto de camarão. Não tem nada a ver com o camarão, porque... É, exatamente. É, mas tem muito sal. É, mas como é que chega a um gosto de camarão? Isso que eu não entendo. Pois é, né, rapaz. Taca sal e é isso. Acho que tá um cheirinho, assim, do camarão. Ou nome, né? Fala o nome, aí a gente, é, não sei o que de camarão. Aí você... É, talvez pode ser, né? Qual é o gosto de camarão mesmo, né? Ah, você que virou vegano, né? Ah, porque ninguém nasce vegano, né? É raro, né? Nascer vegano. Às vezes os filhos de vegano já são veganos. É, já nascem vegano. Já cresce vegano? Os pais já... Você conhece alguém que nunca comeu carne? Ah, tem muita gente que não come carne. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos pro camarão de soja. Quem é elástico e camarão? Vai ser elástico esse aqui também? Não. Não, né? Não. É cheio de passimória pra comer, mas. É cheio de... De getty, getty. O cheiro é bom. Como é que o cheiro é bom, pai? Que isso, tá de sacanagem, né? Não, o cheiro é bom. O cheiro é bom, não. O cheiro é bom? Não, o cheiro não é bom, não. O gosto... O cheiro de croquete, de... O cheiro de salpadinho. É, cheiro de maçã. É, cheiro de maçã. Desculpa, gente. Não é porque é vegano, não. É que eu não gosto de camarão mesmo. Você não! A gente não é camarão frio, né? É camarão vegano. Aí junto, eu dou um só, Tia Rafa. Mas eles não têm nem cheiro de camarão. Porra, como é que não têm cheiro? Não, tem. Eu nem cheiro, nem gosto de camarão. Que isso, não gostei, não. Não gostei, não. Gostou? Ele tá amassando, né, gente? Eu gostei. Eu tô almoçando. Tá com fome, Lé? Vai que vai, né? Eu tinha lá, só uma almoçando aqui. Qual a nota que tu deu? Olha, pelo cheiro, pelo gosto, eu dou um sete. Eu comeria. Sete? Mas eu dou um sete, é. Seis. Cinco, né? Cinco. É, cinco talvez. Um cinco. Cinco. Eu dou um cinco também. Fala essa senhora, come esse bolinho aí, é legal? Não, não é legal. Agora, come esse bolinho aí de camarão. Nada a ver, cara. Nada a ver? Não. Tão ainda não dos vegãs, então, falando que isso é camarão e não é camarão. E aí, Tute, arroz? Camarão que dorme. Eu vou dar nove, sabe que tá frio. Nove? Porra, se não era dez. Nove? Nove? Sete, né, Samão? Sete? É porque tá frio. Se vai se quentinho, dá pra dez. Comenta, velho. Não, não tem gosto de camarão. Tem um gosto que lembra um peixe meio... Tia Passu, né? Um pouco de pôr, um pôr, um pôr. Tem uma textura meio de peixe. Era melhor, era melhor falar. Aí, eu acho que até... Acho que é bom a gente evitar a palavra peixe, porque tem gente ficando ofendida ali atrás. É verdade, aí, ó. Aí, ó, isso aqui. Tem um convívio aqui, cobre aqui. Fica a dica aí pra marca, né? Falar que é de peixe em vez de camarão. Agora, a gente começou pelos mais atrativos fisicamente. E agora a gente vai pro... Esteticamente? O que fisicamente, cara? Esteticamente. Ah, fisicamente também, pô. Fisicamente, tem corpo, tem... Olha o fisico aqui, ó. Filho 1. Agora a gente vai pro os que não são tão interessantes fisicamente. É totalmente de merda aí. Que é esse aqui, e esse aqui, cara, esse aqui parece, meu Deus, radioativo. Esse aqui, esse aqui parece também legalzinho, queijo, né? Vamos pelo queijo, que é o mais suave, né? Depois a gente vai... Bolinho de grão de bico recheado com queijo. Bolinho de grão de bico, meu Deus, pai, que é todo poderoso. Queijo vegano. É, leite de estragão. Eu nunca comi grão de bico, essa é a primeira vez que eu comendo grão de bico. Então, vamos lá. Nunca comi, primeira vez que eu comendo grão de bico, vamos ver se eu vou gostar. Se eu gostar é bom, né? Porque é saudável, não é? É, o grão de bico é muito... Mas eu já vi que tu não vai gostar de nada, que tu é todo cheio de frescura pra comer. Caraca, vamos lá. Fé em Deus e nós crianças, vamos lá. Vamos que vamos, gente. Ele espera todo mundo comer. Você olha muito. O que é esse verde ali dentro? O que é verde ali dentro? É brócolis. Brócolis? Sim. Tá horrível? Não, eu ia rir e engasguei. Beringasga à toa. Ah, esse aqui não, não. Não, fomos de boa. Interessante esse. Esse foi o que eu mesmo gostei. É, eu também. Não tem gosto de queijo, não tem gosto de queijo. Sabe o que acontece? Pra mim, parece a massa crua de alguma coisa. Tá crua não, gente? Não, acho que é assim mesmo, mãe. É, é, é sim. Tá vendo? A massa é pra ser assim mesmo. Gostou, pai? Tá comendo tudo, gostou? Eu tinha voz aqui, cara. O que importar é a gente vai comer. Nós temos esse costume, entendeu? Minha mãe também, né? Não vamos estragar e tal, vamos comer. Sabe tu que é fresco, comeu tudo. Todo mundo aqui come tudo. Eu não sei por que eu sou cheio de frescura com comida. Vieto também, isso é igual a gastruz. Que vieto come? Carne não. Se for vegan. Eu tô olhando esses dois aqui, que estão mordidos aqui. Tô doido pra comer já. Então qual nota vocês dão pro valente queijo com brócolis? Eu dou 10. Eu já fico colocando ele na minha mesa, que ele é quentinho. Então ele é quentinho, ele vale um 10. Pra mim, um 6. Pra mim, parece uma massa ainda crua. Eu dou 8. Eu acho muita massa. Muita massa. Eu dou 7 porque eu não senti queijo nenhum. Faz enchente hoje. Eu também não senti queijo nenhum. É, é teleroso. É a bolinha de queijo, que não tem gol de queijo, é complicado. Não, nem de queijo é... Não, mas não parece queijo, não. É, é porque é de grão de bico, a massa de grão de bico, o recheio de queijo com brócolis. É porque industrializamos, né? Então não é tão assim... Tem que levar isso em conta também. É, mas tem que levar em conta também. Não, mas é gostoso. É quentinho. É, isso que é o problema. Tem que levar em conta também que a gente tá comendo, olha só. Não. Salgadinho frio. Vamos quebrar esses 10 minutos. 10 minutos. Não, Matheus. Não, Matheus. Não, Matheus. Não, Matheus, porra. Ainda que fosse... Eu não sei porque isso veio, não. Esse aqui é o quê? Káfta. Káfta? A única diferença desse é que tiraram do palitinho, se tivesse no palitinho todo emendado... O que é shiitake? Colomelo. Colomelo, né? Ah, passamos pra esse? Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Já vai pegar logo mais. Já, dei pro Vitor. Ah, tá aí. Vamos ser fortes. Aí, pode ir. Eu como. Não, mas não é... Não, eu não sei. Pois é. Calma, calma, Matheus. Mastiga, filha. Não, eu não sei. Cara, isso é um trabalho pra mim muito... Muito, sabe? Porque eu fui criado sem comer nada. O papai tá com fome. Tá comendo tudo. Passava fome? Não. É melhor que isso. Aí, tu viu falando mal de você? Não. Fui criado sem comer nada? Deixava o garoto com essa fome? Eu não experimentava as coisas. Eu experimento até hoje. Palmito. Era nugget de batata frita. Núget de batata frita. O tempero é de... É de cafta mesmo. É de cafta. Quando você morde a de cafta, agora, no final, tem um amargor, não tem não? Não tem um... Tem. Tem. Eu não gosto de cafta. Não gosto de cafta. Tem. O Matheus. Passa do mal. Que isso, gente. Meu Deus do céu. Não, ele não é saboroso, não. Eu acho que tivesse mais tempero. Que isso, Jesus. Ele seria bem saboroso. Eu achei ele bem saudável, na verdade. Também. Não sal. Não tudo? Não sal. Não, não. De ervas, eu não sei o que. Agora, se você comer tudo aqui, eu vou te dar parabéns. Eu não comi tudo porque, realmente, eu não gosto nem de cafta. Olha, tudo eu como. Tudo eu como. Agora, dizer que eu gosto e tal... Tá, nota, pai, para isso. Olha, eu gostei disso aqui. Eu gostei desse daqui. Aquele, gostei daquele. Muito daquele. Agora, eu não como cafta mesmo. Elogio, elogio. É a pior nota. Não. Eu falei que, quando você morde, parece um pouco por causa do tempero, parece cafta. A textura parece cafta. Mas, ele não é saboroso. Ele amarga, ele... Mas, aí, pode ser até por causa da marca, né, pai? É, provavelmente. É, pode ser amarga. Mas, de qualquer forma... Como, tu daria? 5. Ah, eu conforme, eu como. Tu daria aqui nada. Com fome, eu como. O que daria? Ah, eu daria 7, porque eu, realmente, não... Eu gostei, eu gosto que ele é amarga. Eu dou 9. 9? Esse foi o teu favorito até agora? Não, eu dei 9 com os petinhos também. Ah, tá. Não, o favorito, para mim, é esse aqui. A gente tá vendo, a gente tá percebendo. Eu daria 7. Eu daria 7. Eu daria 7. Eu daria 7 para esse, porque esse aqui, até agora, foi o melhor. Agora, vamos para ele, ó. A pedra de múrgula aqui do grande, que é o... A coxinha do WhatsApp. A coxinha do WhatsApp. A coxinha do WhatsApp. Coloca até uma facinha lá, Matheus. Não, a gente... Você e Vitor, a outra. Esse já venceu muita massa. Dá um inter para o Matheus aí, querido. Eu não gosto de nada, vou inteira para o Matheus e vou comer para mim. Eu não sei qual é. Não sei qual é. É a coxinha de espinafre. Nossa, mãe. Quer o cheiro? Quer cheirar? Como é que é? Eu não vou conseguir, gente. O que é que é cheiro? Bora a fé, meu filho. Bora a fé. Vamos começar por aqui, que tem o recheio, né? Não perder da bosta para ver se eu não vou conseguir. Ah, Matheus. Porra, pelo amor de Deus, cara. Ah, Matheus. Ele já começou? O que é isso, cara? Olha, fresco. Quem tá assistindo aí, não cancelem ele. Ele é assim, com qualquer comida. Não é porque é verdade, não, gente. Eu sou fresco mesmo. Não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Lamento informar que ele puxou a mãe, viu? Vamos embora, mãe. Pode ir? Que isso, gente. Eu só acho estranho porque é todo verde, né, cara? É porque é de clorofila. Ele bota o clorofila para ficar verdinho a massa. Jesus, Jesus. Não, não, não. Se ela tivesse uma coisa coxinha, eu acho que passava a batida. Deu uma mordida aqui. Deu uma mordida aqui. Ah, Matheus já mordou. Matheus, bateu, bateu, não deu? Não, deu uma mordida. Olha isso. Hum, que isso. Dá para comer, pô. Eu não gosto de minasso, não. Nunca comi, não. Comi assim, acabou de comer. Comeu assim, cru, inclusive. Ah, não acho que é certo. Ah, foi, é verdade, mas ali era diferente. Não, era a mesma coisa, já estava cru. Então ele foi obrigado, né? Ali eu estava no canal dos outros, aqui eu estou no canal, posso escolher. Gente, não é ruim, não. Não, não, é normal. É péssimo. É normal. É ruim, não, é péssimo. Você achou péssimo, mãe? Ninguém vai pedir isso aqui no... Eu não mostro que tem muita massa. Qual a nota, Vitor? É, dou um oito, tá bom. Nossa, oito? Qual a nota? Ele está conversando ainda na minha boca ainda. É, dou sete. Eu não gostei. Tudo, deu três? Dei três. E tu, pai? Peraí que ele grudou aqui. O gosto é legal, eu não gostei do visual. Não, o visual é uma merda. Não, nem o visual, nem o cheiro, nem o gosto. O cheiro. O aniversário, a festinha do Hulk ali, eu acho que é fácil. É, eu pensei nisso, né? A festinha do Hulk. Não tinha necessidade de ser verde. É, exatamente, para que isso? Não precisava ser verde. É uma kriptonita. Gostou? Gostei, não é ruim, não. É, para quem gosta de espinafre, né? Por causa do visual e também não é, ó, que maravilha, dá um sete. E tu, Samanta, que notariedade, tu que conhece, você que é vegana? Eu não comia essa coxinha. Comi a planta dele. Comi, comi. Peguei, cheguei, cheguei. Não, vem aqui, vem aqui. Prova aqui, prova aqui. Uma vegana provando agora. Vou tocar uma pela fora do lugar aqui. Uma vegana provando, aí você viste se não te agrada ou não. Porque se não te agradasse, se for ruim até para você, sabe que é ruim mesmo. É, porque é vegana que todo mundo quer mesmo gosto, pô. E aí? Fria, né? É, o problema é esse. Mas não é ruim, não. Não, não. Não é ruim, não. É, não é ruim, não é. Não é você, a aparência, assim, a aparência ganha muito, né? Mas, tipo assim, você comer a coxinha por baixo não incomodou o pouco. O certo é comer pela ponta, né? Mas é por causa do recheio, eu fui direto no recheio. Se não é que eu ia comer massa, massa, massa. Pode crer, é verdade. Entendeu? Desculpa, fui liberante agora. Não, é gostosa, eu gostei. Mas a aparência deixou a desejar. Mas tem coisas que são muito gostosas por dentro e por fora não são tão legais. Pô? Qual foi a tua loja? Porra. Não tem nem nota, né, se não comer. Menos um, menos um. Porra, a tua gostou então, o seu marido. De normal. Samanta, que hora? Não, eu vejo que tu gosta de comida negra. Que lata que tu daria pra isso? Um pouco menor, eu fiquei na pequena. Ó, a Valiana, a coxinha verde fria, eu daria sete pra ela. Sete? Mas se ela tivesse uma corzinha normal e tivesse quente, eu daria oito, não. Acho que a cor nem me incomodou, não. É que eu não gosto de nada, é muita massa. Não, acho que nem se tivesse quente, eu daria seis. Eu acho que podia mudar a cor, diminuir um pouquinho o tamanho. É, ela tá na cor, não me incomodou, não. E, evidentemente, meio quente, né, porque é frio. Na próxima eu vou trazer um coxinho de jaca pra você comer. Eu já comi, eu já comi, eu já comi, é bom pra caramba. Não é porque é vegano não, mas é que eu realmente não experimento nada, eu tenho esse grande problema. Eu até gravei com um bom talvão um vídeo sobre isso, né, de seletividade alimentar, tá ligado nisso? Pessoas que não conseguem experimentar mesmo, não conseguem. Mas experimentar pra você saber se gosta ou não. Você me criou mal, a verdade é essa. Derecha em família. É, a gente cria mal sim. Vitamina é ruim pra comer. Hoje, antes de dizer que não gosta, hoje não. Agora a Vitamina tá comendo tudo, tá comendo tudo. Tudo e todos. Bom, esse aí tá meio cheio nos olhos. Esse aqui é normal, gente, é um esponho. Esse aqui é um cookiezinho, né? É, cookiezinho, normal. Cookie é bom e a gente gosta, então. A gente foi lá e não tinha mais chocolate, mas deixou vazio pra gente. É o que? Farinha de... Farinha normal. O que que tem de farinha? Uma delícia. É, o dia que é doce, não leva manteiga, não leva ovo, não leva nada. Muito bom. Tem grão de bico ali? Não. Muito, muito bom. Graças a Deus. É, farinha normal, mãe. Farinha pode. Farinha pode. Muito bom, adorei isso aí. A verdade é que eu só sugeri essa pauta pra eu poder comer também. É, o que é muito bom. Esse eu comeria de boa, assim, em casa. Pô, mãe, que nem criança aí. É a mesa novinha aí que eu comprei agora. Não, eu tô tirando daqui pra cá, tá? Adorei. Esse eu adorei. Esse eu compraria pra comer de boa, assim, em casa, numa festa. Fala, Vitor. Comenta, Vitor. Não, gostei, pô. Numa festa? Que festa é essa pra você comprar isso? Eu não compraria pra mim. Eu compraria. Não, eu não compraria pra mim. Você compraria pra mim. Achei muito doce, achei muito doce. Ah, eu adorei. Mas eu reconheço que eu daria ali uns nove, dez. É industrializado, né? Ah, não é industrializado. Tudo congelado. Tudo congelado. Não tem biscoito não, né? Mas... Tocotinho arroz é maravilhoso. Eu adorei. Agora... Não tem nenhuma diferença. Doce. É porque eu não gosto de cookie, já. O chocolate é legal. Comece a ser vegana? É, pra eu ser vegana, é facinho. Então, a partir de hoje, você é vegana, beleza? E vegana não come o ovo, não? Não, eu amo o ovo. Não, mas não pode mais. Você é vegana agora? Pode vegana? Pode comer à vontade, gente. Quem quiser pegar ainda. Essa causa do veganismo é muito importante, muito legal. Quem consegue, pô, é muito admirável isso. É porque não é fácil, né? É, não é fácil, não é? Você sair de um... Você mudar totalmente o seu estilo de vida, né? Parar de usar coisas com produto animal, enfim. Não é só comida, não. São restrições, grandes restrições. O mais difícil é responder perguntas. Responder perguntas, né? É o mais difícil de ser vegana, você responder perguntas. Tipo quais? Se você tivesse no Everest com um porco, eu comeria ele? É esse tipo de pergunta. E tu comeria? Não. Por aí, né? Não, teria que ser. Comeria, senão o porco me comeria. Tipo assim, ah, e se entrar um mosquito na tua boca, tu não é mais vegana, né? É esse tipo de coisa que eu estudo. Não, deve ser chato. Mas então o que você come? Todo mundo deve perguntar. Então o que você come? Mas nem peixe. Mas nem peixe. Já vendo, meus filhos, como é que é o negócio, né? Vocês veem como é que é, porque vocês são tratados. Quando o mundo em casa ia dar uma peixe. Eu perguntava tudo. A mesma coisa que você está falando, eu pergunto para a namorada dele. O que você come? Namorada não, ficante. Não, uma ficante. Eu digo, o que você come, amor? Ela ia lá em casa, ela estava com a namorada. O vidro está cheio das picantes, né? Acabou de revelar agora. Fiquei curioso. O que você fazia? Não fazia nada. Fazia nada. Ela pedia. Eu ia fazer o que, Anissa? Que era o vidro da minha casa? Pegasse uma receita no Google, é o que eu faria. Você faria? Para a sua agenda? Mas ela chega para ligar segundo que, de repente, só para pegar o vidro mesmo. Se eu não parasse uma regana. Não fui eu, né, porra. Machucou para comer, né, Cacete? Não, não. Nesse dia ela ia embora, não foi, Vitor? Entendi. Acho que ela ia embora, mas ela chega para ligar ele. Entendi. Se eu namorasse uma regana, tu faria um cardápio especial? Olha, eu ia procurar no Google e ia tentar atender, mas... Mas isso aqui é uma sogra, né, gente? Olha só. Isso aqui é uma sogra, ligarado. Ia dar banana e maçã, né? Banana, maçã, toma aí, ó. Fruta à vontade, né? À vontade. À vontade. Eu vou terminar uma vegana aí, agora eu enxego na frutada de fruta. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Toda terça e quinta, às 5 horas da tarde, estaremos aqui esperando você aí de casa. E adorei experimentar, adorei experimentar, vem, vem, tenta experimentar, né? Adorou nada. Adorou nada. Vomitou quase duas vezes. Adorei. Tenta, tenta, mas eu tentei. Ah, pode ser. É, mas é geloso, gente. Vai é isso. Vai engatinhando, daqui a pouco já tentou mais. Tentou, não gostou, tudo bem, mas é que entrou. É isso aí. Então, pessoal, até a próxima, terça e quinta, às 5 horas da tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.